O que é que chega? É isso, certo família? Liu V versus Corto Corto começa Vem gerar com a mão pro alto aí, bora aqui, bora E aí, beleza, bora Gostei também, mano Vamos embora A gente vai levantar a mão pra cima Vou tomar goia A gente não vai levantar a mão Que tá com tanta nem tinta hein Vai vassalha fica boa Só falta vocês gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Rima levada não pode tomar Rima fofa dele e a galera vai gitar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ô! 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 Seu de caralho Você é de caralho, você é de caralho Pô, 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 pô Mas é o Lili que só tem flow, não é bom Tá tão fácil, mano, que eu vejo de longe Você tá neon, você tá ligado meu Mano, que você não pega no tom Porque, mano, você tá me olhando Mas a sua cara já peço assim Tá ligado? Você é ruim Você sempre tá olhando e sempre pedindo a mim Mas eu já vejo o seu fim Mano, porque eu vou te dizer Você só tem flow, mas não tem conteúdo no L.A.B Você sempre tá machigando Mas eu vou ter que te explicar Porque depois dessa batalha, mano, o que eu vou ter é que devorar Vai ter que devorar, você não devorou Acho que era um milição Eu posso ser como um peixe abissal Você morreu por achar o brilho Eu sou neon realmente, minha mãe falou que eu brilhei Sou WhatsApp móvel Daqueles que só escutam a Freud Que um dia divide a capa com a Bjork Eu não acredito em ninguém, mas eu acreditei no seu fim Achei bonitinho você atacando Mas não me tirou como um bom MC Então eu só vou dar bombas pra você Igual o Arnaz do Sacomane Se você quer, você pode chamar Mas mina boa, eu só viés e pimame Conseguiria nem se você tentasse na melhor forma Sua pior forma pra MCs que não consegue Na sua mente uma reforma Eu sou massa de manobra Pra ser obra de mata Então bato muito bem Próxima vez você pode tentar Pra todo game over pode ligar contra a game Próxima vez você pode chamar contra a game Ae, muito barulho com esse roteiro Próxima vez você pode chamar contra a game Daquela forma de quem começou pra quem terminou Barulho para as rimas de corto Próxima vez você pode chamar contra a game Como está ali quando a gente mexe Barulho para as rimas de Rio V Próxima vez você pode chamar contra a game É isso, Rio V 1 a 0, mas nada está perdido Tudo que vai Volta! O que vocês querem ver? Sangue Ae, tudo que vai Volta! O que vocês querem ver? Sangue Então bora, vem geral com a mão porra Sua rapaziada Passar pela energia Filhos de verdade Vem geral, vem geral Vem geral Tá ligado O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É a manáloga decorada Pra fazer Cara, eu tomei esse pão frio Cara, eu tomei esse pão frio Guarda essa peça no meu portal Eu tomei a minha Não 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 precisa de grito Esse grito aqui é um conflito comigo Eu resolvo os amigos Hoje em dia eu posso garante que nós vai estar rico Eu não sei se daqui a cinco anos ou há dez anos Mas eu rimo na Chico Em qualquer lugar, qualquer oponente pode tentar Só não tente comigo Eu atiro, eu esquivo Eu me sinto dono da matriz Daqueles que se sentem o Benix Ajudei o meu irmão a ser X Hoje ele fugiu e eu amassei no Dio Eu te falei que eu ia mudar Igual que revoluciona no Brasil Então cê se fode, mano Eu não tava brigando quando eu falei que eu sou um Megazord, mano Todos querem saber como que eu ganhei Eu nunca pude explicar Eu sou um gênero Mas eu não sou a item Próximo, então ganha o round de mim Mesmo assim eles parecem Aids Rá, mas você falou de Brasil Agora nesse inverso Mas é aí Lil B Que é aí que cê se engana Eu não pago o pau pra gringa Você tem a maldita E nesse final de verso é MC Luana Que é isso? Cê sente na trama Você falou que é um asterístico Ô mano, sem maldade Você falou que vai ficar rico Sem maldade Lil B Ó as coisas que você tá falando Sem maldade Na minha frente você sai andando Porque eu não vi nada Tá ligado você que é fraco Mano, você tá opaco Porque na minha frente eu não saco Você sai pela saco Que fica chupando o pau pra gringo Tá ligado eu sou brasileira E nessa pinta aqui eu te humilho Ô Ô Ô Certo, sem manifestações Tá ligado Só pra não passar Muito barulho pra esse round família Ô Ô Naquela ordem de quem começou Pra quem terminou Barulho para as imas de Lil B Ô Computado diferentemente Barulho para as imas de corto Ô Ô Vamos de novo Lil B Ô Corto Ô Tá pra ter certeza? Mãozinha pro Lil B Só para Certo Mãozinha pra corto Conto Vou contar, certo? Aí, começar daqui Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Certo? Nove Mãozinha pra quem gostou das imas de Lil B Aqui Um Dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Aí Certo Lil B, próxima fase Barulho pra corto Aí, Lil B, cor Boa Boa